Você vai voltar mais infeliz ainda pra sua terra, mais infeliz do dia que chegou aqui. O senhor quer o quê? Que eu esqueço o que me aconteceu? É isso, seu opar? Marie, moça, moça, não é isso que eu quero. Eu só quero que você saiba que eu... que eu me comprometo em assumir o seu filho, cuidar dele por toda a vida, como se fosse o pai verdadeiro dele. Mas, por favor, não estrague o casamento do meu Rashi. Não faça isso, não estrague esse momento de felicidade dele. Ele está muito feliz ao lado da esposa que está esperando o filho com ele. Ele está feliz. Muito feliz, feliz. Feliz e apaixonado pela esposa dele. Isso é o senhor que está dizendo. Porque ele disse que casou, obrigado. Obrigado a esse... Não, não, Marie, Marie. Isso não, por favor, como isso? Ele não estava com uma adaga no pescoço dele, obrigando ele no momento que ele se casou ali, que ele estava sentado ao lado da noiva, diante do sacerdote, diante do fogo sagrado. Não estava obrigado. Não era isso que ele me dizia, seu opar, não era isso. Escute... Eu trouxe isso. Eu passei na loja e peguei essa fita que tem o casamento dos dois. E aqui você vai poder ver se... se ele estava sendo obrigado e você vai ver como estava feliz no momento do seu casamento. Deco, veja. Essa monia aqui você vai destruir se fizer um escândalo. Pai, eu quero ver. Com licença. Ah, Deco, veja. Esse é o momento em que nós, nossa família, saímos de casa e vamos para a casa da noiva, onde vai acontecer o casamento. Esse é muito bonito, é uma tradição, vamos todos para a casa da noiva. Ah, Deco, veja. Essa é a maia, a noiva. É. E agora, o casamento aqui para nós é uma coisa muito sagrada. E é auspicioso para a união de vocês dois. Nesse momento ele jura para a moça que vai ser feliz, que vai fazer ela feliz também, e também pede aos deuses sem primaveras ao lado dela. É bonito também. Significa a união sagrada. esse outro momento ele pede aos deuses que dê muitos filhos para eles, que dê muita prosperidade. que o nosso amor cresça e prospere. Veja, isso é muito bonito tudo, muito. agora é hora que ele vai colocar o Mangala Sutra nela. E aí, e assim, Chega, chega, não quero ver mais nada. Vá embora, seu pai. Por favor, vá embora. Por favor, que resposta você me dá?